Vocês já ouviram falar da canafístula? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Francisco Amarilha. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, no bairro, na Avenida Felipe Wancher. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma planta muito curiosa, que está aqui atrás de mim. Fique atento, que nós vamos mostrar em detalhes. Gente, essa planta é chamada Uirapitã, em Guaraní que significa Pau Vermelho, mas não é o Pau Brasil, não. Ele é muito utilizado no Paraguai para fazer postes de alambrado e usa também para colocar na calçada, porque a raiz não estoura a calçada. É uma planta também uma madeira muito resistente, excelente para lenha. Mas não é para cortar, para fazer lenha, não. Isso é proibido. Tem que usar galho caído. No Paraguai é muito utilizado. Em português chama-se canafístula, que tem a flor amarela que tem aqui atrás de mim. E se você gostou, fique ligado no HDFOR, no quadro é da vida. Tchau, tchau.